Música Começa agora mais um programa MTMTV, as principais notícias campeonais de som, tanning e rebaixados, você somente encontra aqui. Vemos até a cidade de Marília, no interior do estado de São Paulo, para acompanhar de perto como que é o processo de e-commerce. E para isso, nada melhor do que estar dentro da maior empresa de comércio eletrônico do som automotivo, a Connect Parts. Acompanhe a partir de agora. Música A Connect Parts tem uma área de 7 mil metros quadrados, entre administrativo e logística. Enviando mais de 2 mil pedidos por dia, a Connect Parts é o maior vendedor mundial no mercado livre, em toda e qualquer categoria. Atingindo o selo diamante no EBIT, que reflete a satisfação de consumidores com compras finalizadas, onde a loja virtual precisa atingir notas atribuídas pelo próprio cliente, que sejam consideradas excelentes em critérios de avaliação, como facilidade na compra de produtos, preços adequados, entrega nos prazos determinados, informações detalhadas de produtos e qualidade no atendimento. A Connect Parts conta com mais de 15 mil itens variados. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Mais de um milhão de pedidos foram em créditos. Acesse agora mesmo www.connectpartes.com.br A maior loja online de acessórios automotivos da América Latina. Acesse agora mesmo www.connectpartes.com.br e faça sua compra online com muita segurança. Vou ficando por aqui com mais um programa MTM TV e você já sabe, te espero na próxima semana. Até lá!